Olá, queridos alunos do quinto ano, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Gisele e vamos a mais uma aulinha de matemática. Hoje, extração de inteiro. Extração de inteiro é quando a fração é imprópria, ela tem um numerador maior do que o denominador, e aí eu preciso saber quantas partes inteiras essa fração tem. Vamos à aula, abrindo o livro de matemática, das páginas 123 a 127. Bem, para extrair inteiros de uma fração imprópria, existe uma única regra. Para se extrair os inteiros de uma fração imprópria, divide-se o numerador pelo denominador. O quociente dá os inteiros. O resto, se houver, é o numerador de uma fração que tem como denominador o denominador da fração imprópria. Exemplo, vamos extrair os inteiros da fração 26 nonos. O que eu fiz? Dividi. 26 dividido por 9. 26 nonos. Dividindo, eu tenho 9 vezes 2. 18. 26 menos 18. 8. 8 por ser menor, não dá para dividir, fechei minha conta. Então, eu tenho 2 inteiros e 8 nonos. Veja a representação. 2 inteiros, porque eu consegui dividir apenas 2 partes. E o que sobrou da minha divisão é a terceira parte da fração. 2 inteiros e 8 nonos. Ok? Como encontrar uma fração de um número? Bem, primeiro é preciso escrever todos os números envolvidos no cálculo. Exemplo, quanto é 1 terço de 21? Ao ler 1 terço de 21, na verdade significa que 21 foi dividido por 3. Temos aí um exemplo, 21 dividido por 3, 7. E depois multiplicado por 1. 1 terço. Ao escrever o problema acima, você terá 1 terço de 21. Primeiro eu vou dividir. 21 dividido por 3 é igual a 7. E a minha resposta, eu vou multiplicar pelo meu numerador. 7 vezes 1, 7. Então, eu já sei que 1 terço de 21 é 7. Ou, outro exemplo. 2 terços de 21. Continuo dividindo 21 por 3 pelo denominador. O número total, dividido em quantas partes da fração? 3. 21 dividido por 3 é 7. E a minha resposta é 7, eu quero saber o quê? Quanto que é 2 terços? Então, 7 vezes 2, que é igual a 14. 1 terço é 7. 7 vezes 1. 2 terços, 7 vezes 2. Ok? Já fizemos isso em outras aulas. É só um reforço. Vamos às atividades. Realize, então, as atividades das páginas 125 a 127. Voltando aqui no anterior, para se extrair o inteiro de uma fração imprópria, quando a fração tem o seu numerador maior do que o denominador, eu tenho que realizar a divisão. Então, divide o numerador pelo denominador. O que sobra é a fração própria que eu formei. E o que eu resolvi aqui é o número de inteiros. 2 inteiros e 8 nomes. Ok? E para encontrar um número de uma fração, eu primeiro vou saber qual é o número, dividir esse número pelo denominador da fração, A minha resposta é multiplicar pelo numerador. Ok? Qualquer dúvida, tia Gisele e tia Fernanda estão nos grupos do WhatsApp. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!